A troca no comando da Caixa Econômica Federal, o Lula demitiu a presidente da Caixa, a Rita Serrano. Quem comanda o banco agora é o economista Carlos Antônio Fernandes, indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. O Centrão estava de olho nesse cargo fazia meses e conseguiu em troca de apoio ao Lula no Congresso. Aí na despedida a Rita Serrano criticou a misoginia, mas preservou o Lula, não falou do Lula. Quando ela assumiu o banco, no começo do ano, comemorou o número de mulheres na diretoria da Caixa. Presidente, eu vim aqui anunciar para o senhor, primeira mão, que a Caixa é o primeiro banco brasileiro e um dos poucos do mundo, e uma das poucas empresas, inclusive do Brasil e do mundo, a ter hoje a maioria de mulheres na alta administração. O que é isso? O que é isso?